Positiv Surf começando, e hoje a gente está com um convidado muito especial. Ele é seis vezes campeão mundial de bodyboard, ele é um ídolo nesse esporte, ele é salva-vidas, um pipeline, Guilherme Tâmega, muito obrigada. Obrigado a vocês, prazer estar aqui. Cara, muito feliz de ter você aqui com a gente, no nosso cantinho. E as histórias começam sem fim, né? A gente já estava com o programa antes do programa, né? A gente já estava aqui conversando, eu e o Guilherme tinha amigo há muitos anos, não vou dizer quanto, mas há muitos anos. A gente lembrou aqui que eu fui o primeiro empresário do Guilherme aí. E a gente tem muita história, a gente rodou o mundo, literalmente. Fomos pra Austrália, fomos pra Havaí, Califórnia, e o Brasil inteiro, né? Na época do auge, a época de ouro do bodyboard no Brasil, né? A gente não só foi meu empresário, como o juiz de bodyboard, Red Judge, né? Esse cara aqui tem uma bagagem incrível, né, Chantilito? Tem história pra contar, né? É, velho. A gente vai ficar o dia inteiro aqui. Eu sou quase que um Forrest Gump do surf, né? Eu estava ali, eu estava ali, eu estava ali. Aconteceu alguma coisa, eu estava ali do lado. Aí chegou uma hora, tu falou, ah, não quero mais. Não quero mais, vou pra música. É, vou pra música. Aí filhou o Forrest Gump da música. Exato. Guilherme, vamos começar falando um pouquinho de como, hoje em dia, com uma vida muito mais calma, sem precisar ficar viajando. A gente estava falando que foram 210... 50. 200, é... Quase 200, quase 250 viagens nesse período de que você ficou competindo. Agora é nesse momento mais calmo, com a sua vida estabelecida em pipeline, seu trabalho, suas coisas. Quando você olha pra trás, você fala, caraca, Luiz, olha onde eu cheguei. Como é que você vê, olhando pra trás, meio já desapegado do momento de competição, bodyboard, aquele círculo que você não consegue nem parar pra pensar onde você está? É, primeiro eu sou muito agradecido, né? Muito, assim, agradeço sempre a Deus pela carreira e pela estrada que eu tive, né? Que foi, assim, incrível. Eu falo pra todo mundo, só o Guilherme Tâmega pra saber quem foi o Guilherme Tâmega. Vocês não sabem. O que eu passei, né? As superações, as dificuldades, né? Que são muitas e muitas e muitas. E você tem que ter uma cabeça boa pra ser campeão, porque, né, o público quer que você seja campeão. Agora, o que você está passando ali na hora, ninguém sabe e ninguém quer saber, né? É o que passa com os surfistas hoje em dia, né? A gente quer que eles ganhem. Mas o que está passando na cabeça deles, a gente não sabe. Então, foi uma carreira alucinante, né? Foi linda, foi cansativa, né? Ao final, parece que eu também me... Parece que eu sou o Forrest Gump também. Corri, 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 cheguei. Eu não quero mais. Cansei, hein? Gente, cansei. Cansei de tanta viagem, cansei daquela vida competitiva. Sempre estar competindo. Todo fim de semana eu competia, gente. Teve uma vez que eu competi nove fins de semana seguidos em diferentes partes do mundo. Campeonatos diferentes. Nove. Então, pra tu ter uma ideia da carga que foi... É, porque ainda tem o negócio da viagem, que muita gente não pensa, né? Mas você estar em nove lugares no mundo diferentes, em nove semanas, tem a viagem. Você tem que chegar lá. É. Não é teletransporte. Não, não. O problema, às vezes, não é nem o campeonato em si, mas é a viagem, o aeroporto, o hotel ruim, a perda de voo, de conexão, tudo isso que é um mega problema, né? Não, muito, muito. Mas eu aprendi a administrar isso. Era um cara, eu falei pra Bianca, era um cara muito focado naquilo, no meu objetivo, naquilo que eu tinha, no talento que eu tinha, né? Que Deus me deu e é uma coisa que você tem, que você tem que guardar e proteger e usar de uma forma, né? Sábia, né? Que tem muita gente que não sabe usar o talento que eles têm. Então, eu soube, né? Sempre tirando tudo que me desfocava, eu sempre eliminava da minha vida, porque o meu foco era ser campeão. Era ser campeão mundial, muitas vezes, e sempre estar no topo do mundo do bodyboard. Mas foi cansativo, valeu a pena, faria tudo de novo, né? Hoje eu corro atrás das coisas que realmente me dão prazer, me fascinam, as coisas que eu quero fazer e não o que o patrocinador quer fazer ou as obrigações a terceiros, né? Que é uma carreira de um profissional. Então, é bom. Sou muito grato pela toda experiência que você aprende de vida, né? E toda viagem, tudo isso, né? Você pega a onda, você tá aprendendo coisas que você não sabe, né? Aí chega depois na vida, tipo, pô, aquilo que eu passei hoje me ensinou isso. Aquilo que eu passei hoje me ensinou isso. O bom ou o ruim, né? Aquela coisa ruim. Então, por isso que eu falo pra todo mundo, tudo tem a razão pra acontecer na vida. A boa ou a ruim. A notícia ruim, a notícia boa, a maravilhosa e a não maravilhosa. Ah, isso aí. E quando você comentou que você descobriu o seu talento, o seu dom no bodyboard, é muito curioso, porque você começou surfando de quilha, depois você foi pro BMX e depois você voltou pro bodyboard. Eu falei, nossa, mas que viagem, né? Tipo, uma volta pra voltar pra lá. Isso porque ele morava em Copacabana e gostava, o desafio era pegar aqueles buracos quando quebram uma vez por ano, duas vezes por ano lá em Copacabana, não é isso? É, é, é. Não, mais constante que isso. Mais constante, tá, vamos lá. Três vezes. É, três, três. Bota mais um aí. É, eu pegava onda e minha outra paixão era o BMX, que tinha um grupo da galera do BMX ali da área, da pracinha ali de Copacabana, que a gente botava rampa e saia pulando, né? Então, tinha... Tinha corrida todo fim de semana na ilha do governador, que alguns eram competidores, né? Eram racers. Aí eu falei, vou fazer essa corrida também, né? Eu comprei equipamento todo, vendi minha prancha de surf, falei, agora ferrou, meu irmão. Macacão, um capacete. Meu irmão, aí a primeira corrida, penúltimo. Segunda corrida, último. Terceira corrida, penúltimo. Falei, caralho, isso aqui não é pra mim, meu irmão. Voltei pro mar. Volta pro mar. Eu sou peixe. Eu não sou... Eu não sou... Eu não sirvo pra isso. Então, voltei pro mar, mas eu não queria saber mais da prancha de surf, ficar em pé. Eu voltei com prancha de isopor. Aí veio uma hora e buga, aquela coisa toda. E, cara, acho que Deus falou, você vai ser deitado. Você vai ficar deitado. Mas era muito novo. Quantos anos você tinha nessa época aí? Ah, tinha 11? É. É. 10, 11 anos. É. Você surgiu no circuito brasileiro muito novo, 12 anos. Carioca, primeiro. Foi, eu comecei a pegar um de bodyboard mesmo, abril de 85, 12 anos de idade. 12 anos, é. Foi nessa época que eu conheci o Guilherme. Caraca. Foi. E nesse início que você falou desse lado, o BMX te assustou porque você viu que não tinha muita habilidade, mas você era competitivo. Era. Você sempre foi. Muito, muito. Sempre foi. Ah lá, o Chantilly já falou. Não, sempre. Muito, muito. Não, Guilherme sempre foi. Sempre foi. É, porque eu falo nas minhas palestras, a gente nasce um competidor de uma maneira ou outra, né? A vida é uma competição. E quando você nasce sendo o caçula de quatro filhos, é assim, é survival mode. Você tem que ser competitivo o tempo todo com seus irmãos, né? E como eu tinha a figura do meu pai, meu pai era meu god, né? Tudo pra mim. Eu queria mostrar pro meu pai que eu era o foda e não meus irmãos mais velhos. Então eu queria bater meu irmão no futebol, no pingue-pongue, né? Se meu pai tava vendo, então eu queria... E teus irmãos pegavam onda bem, né? É isso? Pegavam. Todo mundo, a gente levava jeito, né? Todos nós. Porque a gente sempre foi envolvido no esporte, a gente fazia natação, aquela coisa básica, né? Da família. Eu era mais competitivo, teve o meu irmão Fred, não tava nem aí pra competir com ninguém. O baixinho, o outro, também não tão competitivo. E o leão, o mais velho, era o mais competitivo também. Então os dois extremos, assim, eram os mais competitivos da família. Mas sempre futebol 2x2, ia cair no mar quem pegava a melhor onda, né? Pingue-pongue, vamos ver quem ganha isso aqui. Então eu nasci um competidor, gente. Depois pra mim, transferir isso pro bodyboard, né? Que foi a minha vida, meu esporte. Foi assim... Tirei de letra. E vem cá, você... Eu me lembro, cara, a gente foi, tava até conversando aqui, a gente foi... A tua primeira viagem internacional, eu não lembro qual foi, mas eu lembro que a gente foi pra Austrália junto em 89. Você já tinha viajado antes, pra algum lugar. E era muito louco, porque você era muito pequeno, muito novo. Não é que nem hoje, que você vê no skate as garotinhas de 15 anos e tal. Naquela época era muito difícil ter uma galera assim, tão nova. E você sempre sobressaiu e sempre pegou onda grande, né, cara? O teu lance é o que você sempre espantou todo mundo, porque você era muito pequeno e você não tinha medo de mais grande, 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 cabelo. E não tinha jet ski pra salvar, né? A parada era no peito mesmo. Como é que foi isso? O teu lance com onda grande, o teu lance de você competir, você ir pra fora, sozinho, sem a família, você ia com Passarinho, né? Que era o teu tutor na época. É, sempre foi. Paulo Passarinho, né? Paulo Passarinho, que tem uma loja, até hoje, né? Na Vortec. Na Vortec, né? Na Galeria River. É um dos meus sócios também. Pô, gente fina pra caramba. E aí, eles estavam sempre contigo ali, mas era aquilo. Como é que foi esse negócio pra um garoto, uma criança, basicamente, tá rodando e pegando aqueles mares gigantescos? É, eu dei sorte de ter nascido e criado em Copacabana, né? Aqueles quebra-coco. Então, Copacabana me deu uma base, cara, pro mundo incrível, né? Aqueles cachotes, aqueles caldos todos que você toma quando moleque, né? Aí, eu me jogava de jacaré. Aí, meu irmão Fred, né? Ficava me procurando no caldo. Eu ficava lá embaixo segurando pra sacanear ele. Assim, ó. Segura, segura, segura. Aí, eu dava o impulso. Aí, ele, para, moleque, de fazer isso! Aí, eu me dava um esporro. Porque eu ficava de sacanagem me segurando, né? Pra dar susto nele. Então, isso tudo, cara, vai te dando aquela aprendizado que você não tá nem sentindo. Aí, chega, tu vai pro Havaí, tu já tem uma base, né? Tomou tanto caldo na vida já, mesmo moleque ali, que toma um caldo de pipeline. Pô, eu acho que eu consigo. Pô, não é tanto assim, né? Copacabana é a pior. Não, então, eu tô aqui. Eu parei nesse gap. Copacabana, pipeline, não é tanto assim. Não, não. Mas, aquela de tanto tomar aqueles coco, te dá uma base, um aprendizado incrível. Vocês nem sabem. E, quando eu cheguei em pipeline, eu vi que a diferença de um e o outro era um é fundo de pedra e o outro não é. Então, foi aí que eu falei, ah, não. Vou botar pra baixo, porque eu nunca tive medo da pedra, de me machucar. Sempre muito pedindo proteção divina e indo pra cima mesmo. E, aquilo me ajudou. Cara, na minha carreira, ir pra fora. E, uma coisa que diferenciou, que você falou, Chantilly, é... Eu sempre fui um atleta completo, né? Eu era bom numa onda de meio metro, né? E uma onda de 15 metros, de 10 metros, né? Então, essa diferença que fez uma superioridade perante a competição, incrível. Porque, mal, ninguém era completo como eu. Tinha o Mike Stewart, que era super bom nas ondas grandes e não sei o quê. Na marola, não. Tinha o outro maroleiro, Brian Wise, que era super bom na marola, mas na onda de grande, não. Então, você tem que ser bom em tudo. Pra ser um campeão mundial, pra sobressair, né? Porque o mar, um dia vai estar grande, outro dia vai estar pequeno. Então, isso vai favorecer a quem é o mais completo. Principalmente no circuito mundial, né? Com certeza. Porque aí tem todos os tipos de onda. Quando a gente fala de ser bom em diferentes mares, hoje em dia é mais fácil. Porque a vida é fácil, mas tranquila de você poder viajar. Ah, quero treinar ondas grandes, eu vou viajar pra um pico de ondas grandes. Naquela época, não tinha essa facilidade. Então, assim, você foi descobrir a sua habilidade em ondas maiores quase que durante a competição. É, praticamente foi. Assim, a gente não tinha a viagem de lazer. A gente viajava pra competir, praticamente. Eu fui pro Havaí pela primeira vez em 88, que foi de lazer pra conhecer a onda, conhecer o lugar com o passarinho. Que me levou. E ali foi maravilhoso. Eu acho que foi a catapulta pro meu cenário mundial. Eu lembro que eu tinha 15 anos, mas sempre aparentei até menos. Então, eu parecia um garoto de 12 anos, em pipeline 10, 12 pés. Então, os locais olhavam pra mim, tipo, passava o Johnny Boy Gomes, o mais temido de todos. Ele olhava pra mim assim, ó, que isso? Quantos anos você tem? Eu, 15. Eu falei, tu é da onde? Brasil. Eles olhavam assim, meu Deus do céu. Continuava rimando, balançando a cabeça. Eles não acreditavam, porque não tinha havaiano que fazia. Ele é muito... Você é magro até hoje, irmão. Você era bem garoto. Você era pequenininho mesmo. Muito, muito. Franzino, assim, pequeno. O que esse moleque tá fazendo aqui? Tipo... E foi os seus pais liberar isso? Tipo, ah, tô indo ali no Havaí, enfim, tô indo pra pipeline. Meu pai sempre foi de boa, né? Meu pai sempre vai, vai, vai. Minha mãe, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Minha mãe... Eu acho que lugar de mãe, pra quem tem filho de esporte de casa, tem que sempre ficar em casa. Tem medo, né? Tudo bem, coisa de mãe, mas fica em casa, vai vendo o vídeo. Não vai pra lá não, porque vai acabar passando algo que não deve passar pra pessoa. E a pessoa é preparada, ela se preparou pra... A mãe não vê a evolução da criança. É sempre um bebê pra ela. É, ela não tá vendo a criança tomando caixote ali em Copacabana todo dia. Não tá vendo ele correndo na praia, jogando futebol. Então aquilo tudo faz um atleta virar um super atleta. E ela não vê essa evolução toda. Bom, você hoje tem dois filhos, não é isso? Tenho. Um filho e uma filha, como é que é? Tenho. É, tenho a Kim de 19 anos e o Kiron de 18. E eles pegam onda? A Kim pega de longboard, gosta um pouco, mas não foram um cara muito demais, não. É mesmo? Que doido, né? Cara, é... Eu acho que eu como... Eu acho que eu assustei ele. Não, e assustem qualquer esporte, porque eles acham que eu quero... Eu sempre falei pra eles que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que entrar pra ser o melhor. Pra ser campeão. Então eu acho que essa frase meio que bateu com muita exigência pra eles. Tipo, algo que eu vou fazer, eu tenho que ser o melhor pro meu pai. Tipo, então eles praticamente... Eles fizeram jiu-jitsu, meu filho faz boxe, gostam de coisas diferentes de mim. Entendeu? Porque eu acho que eles não querem estar no mesmo ambiente que eu, porque não quer aquela pressão do meu pai. O cara é ex-campeão mundial, vou competir com ele. Não, eles estão crescendo, vai fazer Ironman. Meu pai é maluco, fica horas na bicicleta treinando. É, tu fez Ironman, né? É, fiz o Mundial do Ironman, de Kona. Quantos quilômetros? Conta aí pra gente. Ah, são quatro quilômetros de natação, duzentos de bicicleta e uma maratona no final. Ah, beleza, né, Ivo? Isso no calor do Big Island, né? Do vulcão ali, é a prova mais difícil do Ironman do mundo, mais conceituada, né? Eu falei um dia, antigamente eu olhava uma Ironman e falei, esses caras são loucos, nunca vou fazer isso. Aí depois que você começa a treinar, de tanto que você treina lá, de salva a vida, aí eu acabo ficando louco. Aí eu virei um louco e falei... E tu faz até hoje, não? Tu fez só uma época? Não, eu fiz só aquele evento. Fez um evento, você preparou pra um evento? É, na hora que eu acabei aquilo, eu falei, é, nunca mais eu faço isso. Duzentos quilômetros de bicicleta e quarenta e dois quilômetros de bicicleta. É, de corrida. Deixa a bicicleta e sai correndo. E fiz menos de dez horas. Não é em uma semana não, gente, é num dia. Fiz menos de dez horas, nove e quarenta e cinco. Nossa, cara. Tipo, que é impressionante pra primeira vez, uma pessoa que nunca fez. Cara, o meu problema é que eu sou competitivo em tudo, né? Então, na hora que eu vou na natação, eu nado igual um louco. Na bicicleta eu vou igual um avairado, né? E na corrida eu vou correr igual eu nunca corri na minha vida. Tipo, eu sou assim e aí chega lá no final, todo quebrado, desmontando, mas essa é a minha pessoa. Pra tu ter uma ideia, na hora da chegada do Iron Man, tem aquele corredor da plateia, todo. Cara, eu terminei em quinhentos e cinquenta, né? De três mil pessoas. Na hora que tu entra, na hora que ela tá todo mundo assim, né? Só pra completar, né? Eu vou passar esses caras. Eu tava dando sprint, igual um louco. Aí todo mundo... Aí os caras assim, tinha uns que tentavam... Eu falei, não, eu vou te passar também. Eu queria passar uns cinco ou seis... Isso, Guilherme. Que me deixaram puto lá atrás, que me passaram, que eu tava meio desmontando. Aí chegou na última milha, eu falei, agora eu vou passar esses puto todos que me passaram lá atrás. Aí fui. Vum, 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 vum. Aí um, dois, três, quatro, cinco. Aí teve um último espanhol que tentou acompanhar e não acompanhou. Passei ele. Deu a banda nele. Que depois me achou no Instagram, acabei ficando amigo. O cara era coach de Iron Man na Espanha. Competiu o Iron Man 15 vezes e cheguei na frente dele. E quase te convenceu, viu seu talento, seu potencial, quase pegou você e levou pro esporte. Ainda bem que você teve um juízo de falar, cara, não posso. Não, não, meu negócio é o mar. Mas a coisa que me fascina é o desafio dos outros esportes. É aquela coisa de... O Iron Man é um esporte que... O triatlo é um esporte que depende de você. Não depende de onda, de sorte, da mãe natureza. Depende da pessoa ali na hora. Entendeu? Da sua natação, que você tem que ser melhor. Da sua corrida e da sua bicicleta riding, né? É muito doido, né? É muito doido, muito doido. É quase pessoal, né? Não é uma competição. É uma competição de você conseguir completar a prova. Não, e o treino pra isso? Se você vai ser 550, 550, não vai mudar nada. Tu treinou com o tempo pra isso? Eu treinei três meses. Cara... Como surgiu essa ideia? Pra começar, por quê? A minha ideia foi... Competiu o Half Iron Man, que era o 70.3, em Kona, em junho. Fui lá, saí igual um desvairado, né? Calou do cacete. Saí igual um louco. Acabei sendo o melhor havaiano da minha faixa etária. Melhor havaiano residente. E todo havaiano residente tem um convite pro Kona, em outubro. Aí a categoria tal, Guilherme Tamego. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Ah, vou, né? Com uma oportunidade dessa, vamos embora. Fui lá, mil dólares, tem que pagar na hora, o cartão de crédito, a inscrição. Ah, que eles te convidam, mas tu tem que pagar. Não, te convido, tem que pagar. É. Ah, toma aqui teu convite e a conta de mil dólares. Vai lá, paga mil dólares, reserva o teu nome. Aí tá dentro. Aí tu falou, agora eu gastei mil dólares, vou ter que prevenar. Agora, meu amigo, tudo que tu treinou até agora, dobra. Agora é tudo dobro. A natação, a bicicleta e a corrida. Aí cheguei, meu amigo. Caraca. E o que acontece isso com o corpo? Me diz aí um pouco também o seguinte, o pós. Porque todo mundo fala que saudável é uma coisa e esses esportes muito radicais, eles detonam o corpo. Como é que você sentiu o teu corpo pós isso aí? Você deu uma caída ou ficou mais forte? Ou você aumentou? Ou você ficou doente? Como é que é? Ou teve uma lesão? Não, não, não. Fiquei bem, assim, né? Não tive muita diferença. Eu emagreci, né? Estava mais seco. Mas, isso que você falou, é comprovado hoje em dia que provas de longa distância não favorecem uma pessoa que quer viver bastante tempo. Uma longevidade, né? Então, aí eu meio que deixei esse lado porque eu quero fazer uma coisa que me deixe saudável e que eu possa ser, assim, me sentir jovem o mais longo possível. Eu acho que provas de longa distância vai dificultar um pouco essa minha... Mas tu não teve nenhuma contusão? Não teve nenhuma lesão? Não, não. Graças a Deus. Caramba, porque é difícil, né? Graças a Deus. Porque um treino é uma carga muito pesada, né, cara? É, é. Não, de repente uma cãibre, uma fechada de panturrilha. Tive, sim. Mas aí eu botei aqueles tapes, assim, na prova, né? Pra segurar meu... E fui embora. Mas, então, agora tu falou um negócio que deixou... Que eu quero puxar esse papo pra esse lado. Você, lá no Iron Man, como o havaiano. Residente, mas havaiano. Como é que é se tornar um havaiano? Como é que é isso, cara? Como é que foi esse processo de... Primeiro, vamos voltar. Você era um competidor, rodava o mundo inteiro pra lá e foi morar no Havaí. Ficou um tempo no Havaí, né? Foi ficando alguns tempos maiores e foi morar no Havaí. E quando é que você decidiu, já casado e tudo, com família, ir pra lá. Como é que foi? Bem, a coisa que... Uma das coisas que eu mais amo no mundo é a onda de Pipeline. É Pipeline, né? Então... E o buraco de Copacabana, no posto 5. É, é, claro. No segundo é o Copacabana, no posto 5. No posto 5. Aí, eu casei, a minha esposa tava grávida na competição de Pipeline esse ano. Eu falei, eu olhei pra ela, falei, vamos ficar aqui? Ela, vamos. É, vamos fazer a nossa filha nascer aqui. Então, beleza, fechado. Então, me estruturei lá. Eu ainda viajando pro Mundial, né? Tava, tava bem de vida, né? Podendo sustentar tudo de boa e ficamos lá. Ela, ela adorou. Foi uma gestação ótima pra ela. E, cara, eu tava ali perto de Pipeline. Agora, é... E aí, é o processo de, de... Agora, vamos morar aqui pra vida. E, 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 e virar a Salva Vida aqui. Salva Vida, pra quem não conhece, Salva Vida no Havaí. É, tipo assim, não sei, é um herói local. É o cara. Ele é o cara. Todo mundo. Você tá no supermercado, pessoal, opa, quase bate de continência, né? É verdade. O cara ser Salva Vidas é uma coisa completamente diferente daqui no Brasil. A gente não tem como comparar. Eu nem sei o que poderia comparar no Brasil de, 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 de admiração que os locais, né? Que os moradores lá da ilha têm com os Salva Vidas, né? Isso é muito... É verdade. É, quando eu comecei a me aposentar do bodyboard, eu falei, ah, bem, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Pra gerar, gerar renda e, né? O pós, o pós, né? Aquela coisa. As minhas pranchas, fiz a minha marca, né? Comecei a fabricar prancha, ter o seu próprio negócio e queria fazer algo mais. Falei, cara, eu sempre saía da onda de pipeline, olhava aquela torre assim, eu falei, cara, eu sentaria ali o dia inteiro pra ficar olhando. Eu sento aqui, fico olhando, comendo, comendo, né, snack e olhando pipeline o dia inteiro já sentado na areia. Por que não ali tomando conta da onda? E ganhando um dinheiro. É, e ganhando. Então foi aquilo ali que eu quero. Aí eu fui, entrei nos testes, passei o teste, trabalhei em Alamoana durante um ano, vendo aquela, aquela lagoa de Alamoana lá, pedindo transferência pro North Shore, negado. Transferência, negado. Aí falou... Mas você já tava há quanto tempo nos Estados Unidos? Você já tinha green card? Já, já, já. Porque como competidor você podia pedir, não é isso? É, é. Depois que a gente ficou, minha mulher engravidou, deu entrada na papelada pra gente, né? O casal. Daí conseguimos o green card, depois de um tempo, cidadania. Mas nessa de green card, cidadania, eu já, já, já apliquei pro, pro Ocean Safety, né? Na ilha. E consegui entrar, depois que eu entrei, é, trabalhei em Alamoana, Waikiki, durante um ano. Você não vai pro North Shore direto. Lógico. Independente de quem você é. Aliás, não fale quem você é. Melhor não. Porque, é, eles, se você, ah, que eu sou isso, que eu sou aquilo, ah, é, meu amigo. Então você vai lá pra, vai lá, Moana, na pior torre de todos, vai ficar mofando lá. Eles são... Então eu fiquei na minha e mostrei trabalho, né, cara? E aos poucos fui ganhando confiança de todos, consegui a transferência pro North Shore, falei, graças a Deus, depois de um ano. E aí foi direto pra pipeline, não? Não. Bom, lá também é uma outra, é outra burocracia, né, da galera que trabalha lá. Mas, como um dos guardas da torre de pipeline se aposentou, o Rick Williams, eu entrei no North Shore, no lugar dele. Aí, como eu entrei no North Shore, eu comecei a ter umas pontas em pipeline. Então, ali, meu irmão, tu tem que mostrar serviço. Então, pros caras, meu irmão, aí eu pegava o pranchão de salva-vida, entrava nos mar de errocais de dez pés, fechando tudo, varava a reventação, aí ninguém olhava assim, caralho, esse cara não bate bem na cabeça. É, meu amigo, não bato mesmo. Vocês vão ver. Meu irmão, se tiver alguém se apofogando lá, eu vou pegar. Aí comecei, meu irmão. Aí entrava de pranchão num banzai de pipeline, de rescue, e, pô, o treinamento meu, toda vez que eu ia pra pipeline era esse. Caía de bodyboard nos meus breaks, né, ficava tomando conta da água lá, sempre super profissional na profissão. Independente de estar pegando onde você estava salvando, aí todo mundo meio que salva. É, 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 tipo monitoramento, né. Aliás, quem está dentro d'água é melhor, que vai ser o primeiro a estar na vítima do que a gente que vem da areia. Então, a gente está pegando o olho, sempre fritando o peixe de olho no gato, o tempo todo, né, é diferente. Então, cara, fui ganhando confiante, fui ganhando mais dias em pipeline, mais dias, e depois fiquei direto um dos, um dos, é, salva-vidas que, né, de semana a semana, todos os dias lá em pipeline. Você salvou o Chumura? O João. O João. O João Chanka. O João Chanka, né. Primeiro que, é, quem salvou foi Deus. Não, sim, não, mas você fez o resgate. A gente é uma, é uma ferramenta de Deus, né, as pessoas, quem, quem, os primeiros a realmente salvar são os que alcançam ele primeiro e ajudam. Ele ficou preso de barra d'água? Não, como o mar estava tão grande, né, é tão, tão volumoso aquele dia, trouxe, depois do acidente dele, trouxe ele muito rápido pra beira, graças a Deus, né, e claro, o, é, o strap dele estava na prancha, é, né, é, ligado à prancha, né, porque o problema maior são pessoas que perdem a prancha, né, pra achar o corpo depois, é, então a gente tem aquele dois, três minutos que é crucial, se você tirar o cara de dentro d'água, é, é, debaixo d'água, naquele, dois, três minutos, a chance de salvar o cara é incrível, é enorme. E como ele ficou preso com a prancha, a prancha ficou mostrando aonde ele estava, é, a galera ali da frente da casa já pulou, já pegou ele, trouxe, a gente foi, é, conectou, né, agora, agora é com a gente, pega ele na beira ali até, é, é, o meu amigo pegou ele primeiro, né, pegou ele assim, eu falei, é, usa o headcram, que é aquela pegada de, por trás das costas aqui, e você segura o, a vítima pela cabeça por trás aqui, né, assim. Pra imobilizar, pra não mexer o pescoço, é isso? É, usa o headcram, ele pegou ele, eu fui na perna, trouxemos, a gente traz ele pra um lugar bem safe, né, bota no chão e começa o trabalho, né, que é massagem pulmonar, massagem pulmonar, se tiver, o meu amigo começou a massagem pulmonar, eu chequei a pulsação dele, eu peguei a pulsação, eu para, para, tem pulsação, né, porque a massagem pulmonar é quando não tem pulsação, quando tá zerado mesmo, então você tenta reviver a pessoa, mas como tem pulsação, a pessoa tá ativa ainda, né, então é o momento de você trabalhar com o corpo e trabalhar com a recuperação da pessoa, a gente vira o corpo dele de lado, né, e pra tentar expelir aquela água que tá dentro da pessoa, e cara, foi tudo tão automaticamente perfeito naquela hora, Deus parece que tá assim, ó, faz isso, faz aquilo, e agora, o oxigênio, você, não sei o que, e você, não, não, para aí, para, e não sei o que, e vira, 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 agora, e cara, tá voltando, tá voltando, aí ele começa a become better, né, começa a explodir, querer sair dali, ai, me tira daqui, não, 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 aí eu comecei a falar com ele em português, João, o Guilherme, tranquilo, tranquilo, calma, calma, ele foi e acalmou, ela ficou calma, assim, calma, calma, João, tamo aqui, tá na boa, tamo, porque se a pessoa começa a ficar desesperada, aí pode dar uma complicação maior, pode dar sequela, pode dar, pô, pode, pode ter alguma fratura na cervical, pode dar uma, pode pegar no nervo. Guilherme, você comentou aí do quanto é difícil você chegar em pipeline, os havaianos são conhecidos pelo localismo, que existe no Havaí muito forte, quando você coloca um posto tão importante para os havaianos, que são os salva-vidas, e você coloca um brasileiro em pipeline, eu imagino que a pressão lá deva ser turbilhão, rolou? Já tinha um brasileiro antes, né, já tinha um brasileiro de salva-vida antes, que era o, não tinha, não? É o Vitor, o Vitor que é o capitão hoje em dia, ele virou capitão, mas nem o Vitor trabalhou em pipeline, para tu ter ideia, deve ter trabalhado pouco, né, ele era um cara mais para o Aimee, para outras praias, né, pelo que eu conversei com o Vitor, mas aquela torre de pipeline ali é super protegida dos caras, para tu entrar ali... E aí, como é que foi o localismo? Cara, foi a base do trabalho, foi, eu mostrei o meu potencial, não como o que eu fiz, deixei de ser como atleta, mas sim o que aquilo representa, o meu conhecimento perante a onda de pipeline, a correnteza, onde remar, onde entrar, quando tá grandão, tô lá fora, tô pegando onda, tô, sabe, o meu conforto de estar perante aquela área ali, viu que os caras viram, esse cara não esquece. Mas acho que você precisou mostrar mais do que os locais? Cara, com certeza. E tem aquela discussão de ciúmes entre os... Tem, tem, tem discriminação, os caras, né, tem, a gente passa por tudo, mas cara, tu sabe que esse tipo de coisa comigo não funciona, né, só me faz mais forte, você quer vir com um bad vibe comigo e tá ferrado, só vai me fazer mais forte ainda. Tem uma curiosidade aqui. E aquilo que você falou, né, a comunidade, os lifeguards lá, né, é um respeito assim, né, a comunidade, ele sabe a importância da gente lá, entendeu, porque o nosso trabalho é incrível, né, não é, não é, não é trabalho de, ah, os caras não fazem nada, não, não, a gente tá de olho em todo o caldo, tá de olho de todo o caldo, de toda pessoa que vai pra baixo, tem que ir pra cima, voltar pra prancha e voltar remando. Se não fizer isso, a gente vai lá e vai pegar o cara, ou vai chamar o jet ski, ou vai chamar a backup. É, hoje vocês usam jet ski muito, jet ski ou não? É, hoje eu sou operador de jet ski, né, então a gente usa muito. O jet ski fica na beira ou fica... Fica na água, dia grande tá na água, a gente já, pum, vai pra água, patrol, de um lado ou outro. Tem um lado bom que lá você tem uma vala que você pode entrar, né, não é que nem aqui, quando tá grande, storm, fica ruim pra entrar, né, lá você tem o... Ali o erro cai, né, o parque ali que tem uma... dá pra entrar. Tem, mas às vezes fica brabo também, né, às vezes não fica tão fácil não. Mas a gente tá sempre, cara, sempre em ativo. E também tem um lance do que o surfista, ele sabe que na hora que o bicho pegar pra ele, quem vai salvar ele, pode ser o Johnny Boy Gomes daquela época, que hoje deve estar velho já, mas que era um cara carne de pescoço pra caramba, dentro d'água e fora d'água, mas ele sabe o seguinte, na hora que o bicho pegar pra mim, quem vai me ajudar é aquele brasileiro lá, por mais que eu odeie brasileiro, eu tô na mão dele, né. Não é nem o brasileiro mais, é os salva-vidas, né, você faz parte do time, é um trabalho de equipe e acho que não tem essa de nacionalidade de onde você é, não é, é quem é capaz e quem é foda ali na hora, né, e o nosso trabalho é ser o mais foda possível, com todo respeito. Mas tem essa coisa, né, hoje em dia então, né, eu tava falando com a Bianca, né, negócio de social media, as pessoas estão, perderam a cabeça, né, não tem mais noção do que eles estão fazendo. Você vê surfista voando de cabeça em pipeline, assim, coisa que você nunca viu na tua vida, gente, Lê. Só os japoneses naquela época. É, é, até o japonês tá com ciúmes hoje em dia, pra porra, agora todo mundo quer ser kamikaze, porque todo mundo virou kamikaze, né. Uma é porque estamos lá de olho neles, né, que dá um conforto, tudo bem, a gente tá lá pra dar o conforto pra pessoa, mas você tem que ter um nível, o mínimo de nível, né, porque na hora que, né, pode ser que a pessoa vá embora assim, né, não tem salvamento que vai, é. Então, cara, você tem que ir devagar, as coisas são devagar na vida toda, né, vai pegando experiência, vai devagar, vai em rock point, toma os caldo na coral, depois vem num pipeline menor e vai subindo aos poucos. Eu fiz isso quando fui pra pipeline, fui de pouco a pouco, né, então, calma. Mas vem cá, curiosidade minha, pessoal. E outra coisa, todo mundo de capacete hoje em dia, que é uma coisa legal. Isso é bom, né, isso melhorou. Cara, uma das coisas que mais me deu medo na vida, sinceramente, foi ver um Eddie Aikau ao vivo ali, né, a Bianca também viu, né. Já viu. Eu vi, eu acho que o de 1990, quando eu fui ser juiz lá, eu vi, cara, e foi um negócio assim que eu fiquei, foi a primeira vez que eu fiquei com medo de estar na areia. Eu fiquei, eu tava na pedra, eu acho que com o Antônio Ricardo, com o Tayu, que ainda tava, que não tinha sofrido acidente, tava ali do lado, olhando as ondas lá de cima e tal, e aí eu desci. Quando eu cheguei na areia, que eu olhei aquelas ondas de frente ali, o quebra-coco, eu comecei a me dar um nervoso, que eu achei que ia varrer tudo lá em cima, no estacionamento, ia me levar, eu voltei pra pedra, que eu, juro por Deus, eu fiquei com muito medo mesmo, fiquei com medo daquilo ali, varrer a gente ali. Como é que entra no mar daquele, aquele caixote ali de UMA? Como é que ia ser salva-vida ali? Já foi salva-vida ali? Quando o mar tá grande? Como é que é aquilo ali, irmão? Cara, a gente tem que entrar. Se o bicho pegar, não tem desculpa. O quebra-coco é gigantesco. É, é, é. Surreal, é, é surreal. É surreal, é surreal. A gente sempre tem um jet ski quando tá grande lá, na água, né? A gente fica sentado ali no canal vendo o surf do UMA o dia inteiro. Aí sai o cara da manhã, vai, bota o jet ski na areia, aí depois do almoço, vira, vai o cara da tarde e fica três, quatro horas dentro da água, vendo onda por onda lá, e prontidão. Se tiver uma chamada de um lado, vai, se tiver uma chamada do outro, já tá dentro da água. E, é, geralmente quando tá punk assim, o salvamento é feito num short break, pega a pessoa e leva pra fora, né? Porque aquela corrente, ela vai te levar pra aquela pedra, aquela pedra do canto esquerdo rápido. Então, a coisa mais sábia é levar a vítima pra longe, pra fora. Pra outro site. Aí chama o jet ski, o jet ski vem e faz o resto do trabalho, né? Do resgate. Aí traz pra beira mesmo ali. Não tem problema. É um jet ski que aí dá pra sair mais fácil. Sai, vamos, sai, faz. Mas, cara, é surreal, querida. Não, é surreal. Eu vi uma cena lá, num campeão, não é de Aical, eles cercam a areia por segurança. E é lógico, porque eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, que dá uma raiva. E eu me lembro que ela já tava comentando com a equipe. Galera passando. Eu falei, gente, mas dá uma raiva dessas pessoas, não é uma pessoa com um bebê. E eu olhando a mulher com a criança no colo. Eu olhei, eu falei, cara, acho que ela não entendeu ainda, que ela tem que ficar bem pra trás do negócio. De jeito feito. Pegou? Aí eu olhei a mulher levantando desesperada, alguém encatando a criança pela cabeça. Eu olhei, eu falei, cara, que vontade de ir lá e falar, você percebeu o que você fez? E eu falei, gente, você salvou a vida ali. Eu ia passar muita raiva, porque eu ia brigar com todo mundo. Não, dá muita raiva. Eu ia dar raiva e ia falar, que ódio, você tá atrapalhando o meu trabalho. É, essa é aquela coisa da cabeça das pessoas hoje em dia. Qual é de aquela que você tava? Eu acho que foi o dia... Agora não sei, 14, 15... Porque eu trabalhei no do ano passado, né? Não, não foi no ano passado. De todos os tempos. Ah, é. Você foi gigante. É, eu trabalhei. Foi um jet ski dali. Ai, que desesperado. E tava tenebroso. Tava gigante. Cara, tava punk. E não só o Aimea, né? O evento em si. Isso que você falou, lembrando, né? Agora, a cerca teve esse momento. A gente tava na torre e todo mundo, cara, vê essa onda. As pessoas, do outro lado da cerca. E a cerca já tava na torre, que é lá em cima. Lá em cima. Cara, a onda veio, bateu na torre, levou as pessoas pra dentro da área da torre. A gente correu pra baixo. E na hora que ela volta, né? Começa a carregar todo mundo. Aí a gente ia correndo pra pegar a pessoa e pegar o outro. Que pegar o outro. Que, meu irmão, é tipo um rio voltando na volta do fluxo. E fora bolsas e não sei o que. E cachorro. O cara que foi pegar o cachorro. E a gente tem que pegar o cachorro pra pegar o cara. E pegar o outro. Cara, show de horror. Então quer dizer que eu não tava errado. Em 1990, eu tava certo. Porque eu olhei e fiquei com medo. Então realmente rola isso, né? Realmente rola isso. Mas a gente tá lidando com thousands, né? Milhares. Milhares de pessoas na área. E nacionalidade diferente. A pessoa não tá nem aí. Tá bem turistando. Eu acho que falta isso. Falta noção. Não, sem noção. A gente falava dos japoneses na época, né? Porque quando a gente ia pra lá, os caras mais sem noção do mundo. O cara nem sabia remar de jeito. E entrava em pipeline grande. Dez, doze pés. É nesse nível, né? É, é. Aí o cara, ahn. Aí tu fala assim, cara, esse cara não sabe nem remar. Se esse cara não sabe remar aqui na beira, ele não vai saber pegar onda. E o cara entrava com aquela cara rindo. Fala assim, meu irmão, o que você tá fazendo, cara? Aí tem aquela frase, né? Só os ignorantes são felizes, né? Porque o cara é ignorante, ele não sabe o que tá acontecendo. Não sabe o que vai. Faz sentido. Não é? É. Faz sentido. Cara, mas que... E qual foi a maior roubada que tu passou como o Salva Vida? Assim, de tu falar assim, caramba, ficou ruim pra você e pro cara que você tava salvando. Assim, já aconteceu alguma? Ou não? Cara, logo que eu entrei como jet ski, né? Operador de jet ski, teve uma chamada em... Depois de o Aimee ali, em Marijuanas, que é a primeira praia, voltando pra Raleiva, tem a primeira aberturadinha que é Marijuanas. Quase ninguém cai ali, né? Só que esse dia tava 15 a 20 pés. E esse maluco militar botou o snorkel, a máscara e foi mergulhar. E tem vídeo mostrando. As pessoas, é, sai daí, sai daí. Ele foi, ignorou todo mundo, botou o pé de pato e bum. Foi. Aí foi. Aí só vê a cabecinha do cara, a cabecinha do cara, a cabecinha do cara. E foi indo embora. Aí daqui a pouco eu tô em pipeline, no jet ski, chamada... Bem, 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 bem. Chamada Marijuana Uppers Swimmer in Distress. Eu... I got it. R3 en route. Bem! Acelerei, cheguei lá, meu irmão. Caraca, cadê esse cara? Aí os caras da casa, assim, ó. Aqui! Aí eu fui pro lado da pedra, assim, meu irmão. Caraca, cadê? Aí os caras, assim, ó. Aqui! Aí eu fui pro outro lado da pedra, assim, meu irmão. O cara tava... O cara tava... Ali tem várias pedras, né? Mas tem uma que sobressai mais pra ponta, assim. E tem um pedregulho. O cara tava entre uma pedra e outra, agarrado, assim, ó. Abraçando e gritando. Ah! Ah! Assim, pela vida dele. Morrendo. E tomando. E tomando na cabeça. É, e toda onda que batia, batia nele. E ele, ah! Tipo, se segurando na pedra. Era vida ou morte, assim. Eu, meu Deus do céu, botei o jet ski do lado dele, meu. Virei os LEDs, assim, eu falei... Joppa na slide! Vem, vem, vem! Ah! Ah! Tava empando. Aí o meu irmão, vem agora! Ali, ah! E tu podendo tomar onda? Não, aí vinha a onda. Tinha que manusear a onda e voltar de novo. Agora é a tua última chance. Desce agora, ou então... Ele, ah! Ele foi pegar o negócio e afundou. Bluf! Aí ele subiu, assim, né, pegou os dois ganchos, assim, dos LEDs. Eu falei, agora tu vai ter que subir até aqui em cima. Ele, ah! Ah! Aí, sobe! Vambora! Eu fui lá atrás, rápido, cara. Vou pra um, dois, três, e... Aí ele, bem, eu puxei. Voltei pro negócio aí. Bem! Eu falei, I need backup. Né? Porque não vai ter como eu passar pela aquela representação de 15 pés. Né? Aí os caras... Vem pegar o fulano, o Cadiz, e tá pulando aqui nas pedras, Guilherme. Aí fui, peguei o Cadiz, ensinei a ele. Aí segura ele, tal, tal, tal. Tá, segura e tá. Agora vamos. Bem! E meu irmão... Bum, 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 na zona. Fui pra Waimeia, aí, batendo assim, o cara... Ah! Tava em pânico. Aí vomitou o sled todo. O cara tava mal, meu irmão. Aí os ossos dele deviam estar tudo quebrado também. Aí ele gemia... Ah! Cada paulado, o cara gemia, meu irmão. Aí levei ele, já tinha ambulância na areia, tiramos o cara... Você tirou ele de qual praia? Por onde? É, deixei o Waimeia. Deixei o Waimeia. Já dei a volta ali na parada, já... Nossa, que desiste o Pedro. Na torre, e... Bum! Toma, tá entregue, paciente. Toma, é. Tira esse cara daqui, que eu tenho que voltar pra Pipeline, porque ele tá cheio de surfista lá. Aí deixei o cara lá, pegaram e... Vum! Voltei pra Pipeline. Que loucura, hein, velho? Não, muita doideira. E a história do cara qual era? Era um maluco americano que achou que tava tudo tranquilo, é isso? Não, é, é, tava tudo tranquilo. E pra tu ter ideia, eles deram um prêmio, né? Uma placa da cidade e tudo, um prêmio de salvamento pra esse salvamento que fizeram. Deram pro cara de trás e não deram pra mim. Como assim? O cara que você pegou depois? Ah, mentira. Ele foi o herói da parada. Ah, não. Sério? É. Mas por que isso? Ah, porque tu não é maiano. Não é, cara. Mas hoje em dia já não tem mais isso. Hoje você já tá sênior, já tá tudo bem. Não, é, mas... Naquela época tu era júnior, não vou dar pra isso. É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mas tem polêmio, eu não ligo pra essas coisas, eu não quero, não faço aquilo por... Mas, cara, rola essas coisas. Cara, rola essas coisas. Vai entender. Vamos voltar pra competição um pouquinho, Guilherme? Vamos. Porque em termos de título mundial, existia a Rixa, Guilherme Tâmega e Mike Stewart. Sim. Vocês se dão bem? Primeira coisa, vocês se dão bem, você e o Mike? Cara, eu me dou bem com o Mike. Sim. Só que ele é um cara completamente... A pessoa dele, Mike Stewart, é completamente o oposto da pessoa Guilherme Tâmega. Sim, lógico. Então, ele lá, eu aqui, só falando coisas que tem que ser falado sobre o esporte, mas só isso. Não são amigos, né? Não, não. Não vai falar. Nem quero. Mas bom entender, eu dou pinga ali. E eu queria que você falasse, em termos de rivalidade, o quanto essa rivalidade, como você sendo competitivo, te ajudava a evoluir. Um pouco meio Kelly e Andy. Que era uma coisa do... É um adversário em foco, eu quero chegar. Ah, são pessoas diferentes. Não estamos competindo, não é uma briga pessoal, mas queremos a mesma coisa. Não, em termos profissionais na carreira, cara, hoje em dia eu falo, graças a Deus que esse cara existe. O Mike Stewart foi o meu foco, uma dos meus focos na minha meta era bater o Mike Stewart. Ele era o king, né? E quando você começou, ele já era. Ele já estava aqui, ele era imbatível. Ele era o cara. Então, minha meta era bater o cara. Eu quero bater o cara. Então, eu sempre... Por isso que nossa rivalidade era tanto. Eu queria tanto bater nele que consegui bater, né? Eu ganhei muitas vezes dele. E ele não gostava de mim porque eu era... No começo, ele gostava de você. Quando eu acompanhei, ele gostava de você porque você era o garoto novo e tal. É. Na hora que começou... Começou a bater na ração dele ali, né? Aquele que comia da ração dele, aí ele rosnou, né? Rosnou. Mas, cara, graças a Deus que aquele cara existe. Não só para o esporte, ele é uma... Eu sempre falo isso, eu já falei aqui nas entrevistas. O maior nome do nosso esporte. Você vai lembrar dessa capa, acho que foi da Surfer, ou da Surfing, que é ele... É. Ele seria o maior surfista do mundo. De Pipeline. O melhor surfista de Pipeline foi votado entre o melhor surfista de todos. É, só que ele é bodyboarder numa época que existia uma guerra entre o bodyboard e o surf. É. Bodyboarder era coisa... E o de garota e tal, não era... Não poderia ser chamado de surf naquela época. Mas em Pipeline era diferente, né? Na Pipeline, todo surfista era respeitado. E a revista tomou muita porrada na época, né? Por causa disso. E eles explicaram, não. Pensa bem, o cara tá em pé, o tamanho da onda é 1. O cara tá deitado, ele maior. E não sei o quê. É, mas foi o resultado dos surfistas. Foi um pôr dos surfistas. E ele bota pra dentro lá atrás. É, ele vem lá de trás e impressionava todos os surfistas. Então, né? Eles botaram o resultado. Foram honestos. De repente, hoje a gente não botaria. Hoje você não botaria. Não, não, não. Deixa... Me dá... Deixa esse resultado. Finge que não viu aí. Hoje vocês ainda estão competindo entre vocês? Existe algum tipo de competição? Algum campeonato? Não, não, não. Hoje eu não tenho mais esse pique pra competição. Mas ele tá aí ainda, no circuito mundial, correndo. Tá. Tem 60 e algo anos. O cara não para, meu irmão. Eu até tiro o chapéu pro Mike Stewart. Cara, impressionante. O cara desses, pergunta assim, de cara que tá de fora, assim. O cara desses ficou rico, o Mike Stewart? Sendo um americano que fez um esporte como o bodyboard, que foi o maior ícone, é o maior nome do esporte nos Estados Unidos, e um dos maiores do mundo, junto com você. Mas ele ficou rico? Ele tá bem de vida? Como é que é? Pelo que você sabe, assim. Eu creio que ele... Tive uma época que ele fez muito dinheiro, né? Ele ganhou alguns milhões com a Mattel. Quando a Mattel comprou uma Morty Buggy. Então, ele fez contratos milionários com a Mattel, né? A Barbie, né? A dona da Barbie. E naquela época ele ganhou muito dinheiro. E acredito que hoje ele tem... Ele tá bem forrado. Bem... Bem forrado. É engraçado, porque é um dinheiro pelo lado empresarial. E não da competição. Porque, considerando que ele tá competindo até 60 e poucos anos, ele poderia abrir mão desse lado empresarial, né? Tipo, o certo, olhando pela lógica e pela dedicação, ele não precisaria estar com a cabeça dele dividida. Mas o Body Borg nunca deu muita grana de premiação, né? É. Você viver de competição no tipo WSL, eu creio que você consegue viver, né? É, 100 mil dólares de premiação, hoje um campeão, né? É, e pô, você já chega ganhando 5 mil, 10 mil, mesmo perdendo de cara. Fora bônus de patrocínio, etc. Mas, é, o Body Borg sempre foi bem baixo, assim. É porque o Body Borg teve o auge dele numa época em que ainda era muito amador, né? Hoje, se o Body Borg voltar-se, voltar, aí como o surf tá voltando, aí as premiações vão ser maiores, porque tem muito mais profissionalismo, muito mais grana envolvida, muito mais coisa, né? Com certeza. Transmissão, tudo isso. Uma coisa puxa a outra. A gente tá trabalhando aí pro Body Borg voltar pro lugar onde merece, né? Então, e aí? A gente participou, eu e você, a gente participou desse boom do Body Borg, eu do lado de fora, você dentro d'água. Aí depois a gente viu a queda do Body Borg no Brasil, aí depois veio a queda do Body Borg no mundo, que o Body Borg no Brasil sempre teve a frente do resto do mundo, né? Tanto do lado de dentro d'água, do lado de fora. Lá de dentro nem tanto, porque os gringos na época no começo eram bem melhores, e aí veio a tua geração que o Xandinho já batia de frente uma vez, a outra não era regularmente e tal, né? E depois vocês assumiram, você e a tua geração pós você que assumiu um protagonismo maior. E a gente do lado de fora naquela época, como juízes e tal, equipe técnica, a gente era imbatível. Poxa, gringos, não é porque a gente era bom, é porque os caras eram muito amadores. É, é. Era muito doido, né? A gente já tinha uma experiência muito maior. É, a estrutura nossa. Uma estrada bem maior. E aí, você viu essa ascensão, essa, entre aspas, queda, né? Uma diminuição do Body Borg, e agora essa briga para voltar para o Body Borg. Como é que você vê esse presente e futuro aí para o esporte? Cara, eu acho que, você falou, né? Eu passei por uma montanha russa, né? O meu esporte é uma montanha russa, né? E eu passei por todas elas, né? O altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos do meu esporte, do Body Borg. E eu acho que a gente está numa ascendente agora, de novo. Estamos trabalhando forte aí. Eu acho que, eu sempre falo que o esporte tem que se unir, né? Nós somos tão pequenos que não temos espaço para ninguém se separar, querer brigar e nada. Tem que se unir. A união faz a força. Se não se unir, meu amigo, esquece. Não tem essa de Mike Stewart. O problema do esporte é que sempre teve briga de ego e de... Poder também, né? De poder, é. E do que é melhor para cada um, né? Cada um quer fazer o que é melhor para ele, né? Tipo o Mike Stewart, que é um exemplo, né? Que é um circuito de onda grande e onda pesada. Mas o outro fulano lá, que é um circuito de onda pequena. Eu quero um circuito de geral, né? De tudo, incluído como era no início. A gente tem que estar participando de eventos no Japão, em ondas pequenas. Você não precisa ir. De repente, bota a pontuação menor. Mas não pode cortar da maneira que fizeram, né? Teve uma época que eles cortaram as etapas e foi quando o bodyboard afundou, né? Tirou da França, tirou do Japão, tirou da Espanha, tirou do Brasil. Tinha um mercado bom, né? É. Então, isso aí feriu o esporte. Por quê? Por causa do ego de certas pessoas que queriam sempre ver o lado deles, né? Quando você fala a gente, depois eu entendi que você fala a gente no sentido comunidade do bodyboard. Isso, nós bodyboard. Mas você já pensou em atuar na parte da politicagem, da organização de eventos, dentro da associação? Não é a tua cara, né? Organização de evento, não. Eu sempre fui mais pela entidade, né? Eu trabalhei como board member, um dos representantes de atletas, por vários anos. E eu quero participar do que, né? Eu acho que é importante você dar... Os próximos passos não tem... Não tem abertura para erro. Não pode errar mais no nosso posse. A gente não tem mais tempo para isso. Então, a gente tem que pegar os erros, pegar os acertos e aprender o que errou, o que funcionou para fazer a coisa certa hoje em dia. Um dia começar a fazer evento, talvez, se um dia eu fizesse evento, seria num formato diferente, um prêmio, uma premiação, né? Eu tenho ideias, né? Vamos ver. Mas hoje em dia mesmo, a gente precisa botar o esporte no lugar que merece. E o bodyboard entrar para a Olimpíada? Como é que você vê isso? É, esse é um dos pontos, né? Como modalidade... Seria incrível para o nosso esporte e tem todo o potencial de esporte ser uma das modalidades do surf na Olimpíada. Mas aí tem que ser precisando de onda, né? Porque bodyboard, mais pequeno também, não tem muito atrativo para... É, mesmo o surf, né? O surf... Eles fizeram em Chopo, né? Nesse ano. Que seria ótimo para o bodyboard também. É. E eu estava falando com a Bianca que eu acho que a Olimpíada tem que ser uma onda de surf, de piscina. Eu sou fã da... A ginasta... A ginástica tem cavalo, tem o solo, né? Tem as barras. E quem vai ser melhor numa condição igual para todo mundo? Então eu acho que o surf tinha que ser a mesma coisa. Uma onda igual... Vai lá. Quem vai ser a onda? É essa aqui, ó. Vamos lá ver quem é o melhor. O campeão olímpico. Não tem fator sorte, não tem fator natureza. O vento entrou, a maré mudou, né? Numa disputa de medalha de ouro, né? É, quatro anos preparando para não ter a última onda. É, exato. E, Guilherme, eu queria que você falasse da sua marca, que a gente veio conversando e você comentou que você cuida de tudo. Eu queria que você falasse primeiro como foi montar uma marca e eu imagino que você sai do lado atleta, que tem o patrocínio, para o lado empresário, vou escolher quem eu vou patrocinar, quem eu vou apoiar. Eu queria que você falasse dessa mudança de lado e das dificuldades de estar como empresário mundial, né? É uma mudança incrível, né? Você, de atleta para ser um empresário, por trás da cine, é muito difícil, né? Quanto mais que você não tenha uma bagagem, nunca aprendeu nada sobre o assunto, você tem que aprender na marra. O teu sonho está ali, a tua vontade, o teu prazer de trabalhar no produto. Então, eu sempre aprendi que tem certas coisas que eu gosto de fazer e as coisas que eu não gosto de fazer, você bota uma pessoa para fazer aquilo, né? Para te completar no teu negócio. E ali vai. Eu curto fazer o desenvolvimento das pranchas, que é, né? Depois de 30 anos, 40 anos pegando onda, é o que eu curto, né? Botar as minhas ideias, fazer as pranjas, a borda, a rabeta, funciona com esse bico, com o bico mais fino. Então, todo o meu modelo de prancha é tudo projetado milimetricamente na maneira que o Tâmega aprendeu durante esses anos todos. Então, hoje em dia, eu tenho até tanto modelo, né? Muito modelo, eu estou tentando dar diminuída na coleção. Tem um lado de atleta também, eu quero abraçar e apoiar todo mundo, mas eu não sou tão grande, eu acabo tendo que diminuir também, né? Para poder dar uma atenção melhor para quem precisa realmente e os outros fazer um outro tipo de equipe, né? Mais de apoio. Então, é difícil, porque eu gosto de ajudar muito, né? Eu gosto de abraçar e de... Quanto mais que eu fui, eu tive daquele lado durante anos como patrocinado e agora eu sou patrocinador. Então, eu quero dar... Eu quero... Nunca quero que falte nada para os meus atletas e eu sei o que ele está precisando ou não está ou o que ele está sofrendo como não está sofrendo, né? E a importância de um equipamento bom na hora que tem que ser. Então, é legal pra caramba, é um outro mundo, né? A competição agora que era dentro d'água, o Mike Stewart, o Guilherme, o Jeff Hubbard agora é fora d'água, né? Nas lojas, nas vendas, nos produtos. Quem faz a melhor prancha e quem tem um... Né? O melhor equipe, melhor marketing, etc. E é muito legal, né? Aquilo que tudo que eu fiz na água, eu transfiro pro mundo de negócio. Por quê? Porque tudo aquilo que eu aprendi na minha carreira, a receita, a essência, serve pra tudo na nossa vida, né? Então, aquela coisa de ser diferente, de dar as manobras radicais que ninguém dava, de bater em lips que ninguém batia, é a coisa que eu boto nas minhas pranchas. Eu gosto das minhas pranchas coloridas, né? Todo mundo, na hora que eu entrei no mercado, fazia a prancha tudo igual. Um saco, né? Só mudava o logotipo. Né? Essa é igual àquela, que é igual àquela, né? E... Não, não, não. Já cheguei com a minha prancha clássica, com três cores, né? Vou fazer esse modelo aqui. Esse outro modelo aqui, eu vou botar um gráfico gigante no fundo da prancha pra dar aquele... Na hora que você der o backflick, dá aquele visual alucinante nas fotos, no vídeo. E aquele outro modelo ali, eu vou fazer, né? Uma rabeta diferente de todo mundo. Então, isso é legal, né? Isso é importante. E acaba que a indústria troca vem atrás de você de novo, né? Não só na... Quando eles imitavam as minhas batidas de rolo, etc. Agora eles começam a imitar... O Mike Stewart começa a fazer a prancha clássica dele também. Aí o Mike começa a botar, né? Pranchas coloridas, e mais não sei o que. E o outro também começa a fazer... É engraçado, mas a essência é mesmo e é legal pra caramba. É muito... Qual é? A gente tá falando de um mercado de quanto? E quem é o consumidor de bodyboard hoje? Nós estamos falando de quantos milhões de dólares? Vamos falar assim, você deve ter alguma coisa desses números, né? Em comparação àquela época, se isso diminuiu ou aumentou mesmo o esporte, não estando então em alta, mas ficou mais popular. Então, quantos milhões de dólares é esse mercado, essa disputa? E quem é esse público consumidor de vocês? Bem, o mercado é ter as pranchas profissionais, que antigamente eram aquelas pranchas de assinatura, que vendia que nem água, hoje não é mais assim. A gente tem que fazer um produto mais barato e melhor pra poder atingir um público mais de iniciação, mas o mercado milionário infelizmente é aquela prancha de supermercado, aquela prancha que as pessoas... É uma primeira de entrada, né? Nos Estados Unidos que marcas como Buddy Glove, como faz as pranchas baratinhas, estão ganhando milhões com o nosso esporte e não botam nenhum centavo de volta ao esporte. E isso que a gente sofre hoje em dia, aquele dinheiro que entra no bug board, aquela venda exorbitante no verão dos Estados Unidos, por exemplo, não volta pro nosso esporte, porque eles estão querendo ganhar dinheiro no bug board. e não... Então, isso tem que ser mudado, isso que a gente tá tentando, né? Uma marca da gente que entre nesse mercado pra poder ter um produto que... Que seja popular. Seja popular e invista no nosso esporte do novo pra fazer ele crescer, que ele precisa de investimento, né? Porque o surf não vai fazer nada por isso. Então, tudo vem da gente. O body board tem que se virar por ele mesmo porque não tem a ajuda de ninguém mais. o objetivo hoje é vocês darem um jeito de vender no Costco, no Walmart... Fazer um produto de... Nas lojas, assim, não no surf shop, não na bug bot. É, esse já é... Esse já é com vocês. É, é, é. É o mercado que vocês têm. Isso. E o público hoje, o consumidor, entre aspas, é o garoto, é a primeira prancha do garoto, o pai que tá de férias ali. É, que não quer comprar um produto muito caro, né? Entendi. Vamos começar devagar. Mas você tem prancha desse nível também? Tenho. Tem essa prancha de entrada também? Tenho, tenho. Nessa linha? Tenho. Que é uma campanha parecida com o que acontece no skate. Porque o skate popularizou muito depois da primeira Olimpíada de Tóquio e a galera quer andar de skate, quer andar de skate, mas a galera não ia comprar skate, ia comprar skate de supermercado que não é um skate. É, enfim, uma prancha com uma rodinha, mas não tem nada a ver com skate. Não é bom, pelo contrário, vai te afastar do skate. E aí os skatistas entraram nessa campanha de quer começar no skate? Você precisa comprar um skate. E isso que está no supermercado não é skate. E tem funcionado. Não, e esse é um trabalho que eu estou fazendo na Califórnia também. A gente fez o Boogie Fest, com a Patti Serrano, uns coroas da época, a família Morty Boogie, o Sol Morty, o Tom Morty faleceu, o inventor da nossa prancha. Então eu me juntei com a família Morty para a gente dar uma aquecida no esporte nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país superimportante e precisa aquecer esse esporte. Então qual é a visão? Aquelas milhares de crianças que ficam brincando com o Boogie Board, que aquilo também, como o skate, não é o Body Board. É o Boogie Board que as pessoas estão brincando na areia. Mas aquilo é o nosso esporte. E eles não sabem. Então é trazer aquelas crianças e mostrar para eles o Body Board. Olha, tem um esporte que se chama Body Board. Tem manobra, tem a brincadeira. Que a gente precisa de um pé de pato, que a gente dá manobras e vai ser muito mais fã, muito mais divertido do que vocês estão fazendo aí agora. Ah, é mesmo? É, vamos lá? Vamos tentar? Ah, aí tenta ensinar a dar um 360. Então é essa coisa que a gente está tentando fazer agora. Espero que engate. A gente já fez dois eventos, foi super legal. E vamos ver. Agora trazer os outros, os grandes nomes. O que aconteceu com a Body Boogie, a marca de prancha? Continua? Continua. Agora ela está tentando voltar. Ah, ela parou, né? Ela parou, ela estava vendendo o cosco. Só que é aquela prancha que é o Boogie Board que a pessoa pega no verão e depois ela vai parar no lixo. Então você passa pela Havaí e tem as Body Boogie no lixo, que é a de isopor. Agora eles estão tentando contratar o Pierre, o francês, Pierre Louis, como um atleta e estão tentando aí reviver a marca de novo com a Met 7, a Met 6, ou whatever. É, quando a gente começou só tinha essa prancha no mercado. Só tinha a Met 7, sete sete, né? É. Amarela com preto. Aliás, o Mundial a gente era obrigado a competir. Ah, é verdade. Era o Mundial de Mori Boogie. Ah, tinha que competir com a prancha. É, a gente chegava na Havaí, tinha que ir para a loja para comprar o Met 7, sete sete, primeira coisa. Excelente jogada de marketing para vender. quer vir competir, tudo bem, mas antes você tem que gastar aqui. É, por isso que eles eram até, o sinônimo, que nem gilete e lâmina de barbear, era Mori Boogie e Baribord, né? É, é. Inclusive, a primeira associação do Rio de Janeiro era a associação de Mori Boogie do Rio de Janeiro, Amberge. Amberge. Que eu fiz parte, Amberge. Aí depois teve, olha, não, vamos mudar o nome, pô. Não, não, gente, o esporte, o nome é Baribord, não é Mori Boogie, aí muda as siglas da Amberge para Aberge. E mercado, o Brasil é um mercado potente no bodyboard também? Perde para os Estados Unidos? Não, é mais potente que nos Estados Unidos. É mesmo? É. Brasil? Brasil, eu acho. De vendas, de tudo isso? É, assim, do lado profissional, de vendas, de pranchas mais alto performance. É maior que os Estados Unidos, com certeza. Eu acho. Que legal. É, cara, é um esporte maravilhoso. Eu estava conversando contigo antes, fui bodyboarder muito tempo, hoje me considero um nada mais kitesurfing de vez em quando. É um wave rider, né? É um wave rider, é bonito, né? É, é o dia, pronto, sou um wave rider, é isso aí. É um wave rider. E o Larry, o Larry, o Larry Hampton, o Larry Hampton, pronto, tem dois ali, tá aí, pau pau. Qual a prancha que eu vou usar hoje? Ah, essa aqui, é o kite, é o bodyboard, é o bodyboard, é nada, jacaré, mas isso é o surf, eu falo para todo mundo, aquela rixa do surf, bodyboard, andar, gente, nós somos surfistas, agora a escolha que você vai escolher para surfar a onda, é você, agora você vai querer discriminar o que eu quero escolher para ser um surfista, eu quero surfar a onda com uma pranchinha de bodyboard, e você quer ficar em pé, ótimo. Beleza, onda para os dois. É, mas precisamos da onda, todo mundo, né, o local é o mesmo, né, e tem uns body surf que não usa, que é a origem, né, não usa prancha nenhuma, então essa coisa de rixa é muito, é. É, não, e eu estava, hoje a gente estava falando, eu vou lá para a surfland, e eu falei, bom, vou pegar um dia de pranchão e tal, mas, pô, eu quero pegar aquela onda mais buraco, e aí, pô, eu acho que eu vou de bodyboard, porque de prancho eu não vou conseguir, então eu vou de bodyboard e vou lembrar meu tempo de... Com certeza. Que isso. E vai voltar a pegar a onda de bodyboard. E vou pegar, voltar a pegar a onda de bodyboard. Hoje eu fui com meu filho para pegar a onda de bodyboard, hoje o Marzinho Liso, levei ele com a pranchinha. Ah, sete anos. Que legal. Ele pediu, ele pediu. Pai, vamos levar a prancha, eu falei, essa? Aí ele pega a prancha de surf, ele, não, não, a minha, que é a de bodyboard. Eu falei, então tá, então vamos levar. Era o meu sonho, eu era o contrário, enchia a prancha, o carro de prancha de bodyboard. Não, 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 vamos sim. Vai, fica na prancha. Não, não. Tá aí, ou seja, gente, não force, deixa a coisa natural, ele, deixa ele pedir, aí você fala, agradece a dele. Graças a Deus, foi o que eu fiz hoje. Você quer ir? Ah, então tá, vamos, peraí, deixa eu ver se eu vou poder ir. Posso sim, vamos lá. Não, hoje foi assim, hoje foi assim, porque eu não podia ir, aí eu falei, caramba, aí ele falou, pai, mas eu queria comer a prancha, poxa, aí eu, então tá, peraí, vamos dar um jeito, vamos embora, vamos correndo, vamos de bicicleta para chegar mais rápido da praia e tal, daí fomos, e ele se divertiu, cara, ele quebra pouquinho ali. Deixa naturalmente, eles pegam. É isso, gente, temos, vamos liberar o Guilherme, deve ter uma agenda de passagem no orleio. Deixa eu falar só uma coisa, irmão, você faz parte da minha vida, porque realmente, você também, gente, porque é verdade, né, cara, fui teu primeiro empresário e foi a primeira vez que eu empresaria alguém e depois eu virei empresário de banda, então eu falo isso para muita gente, para o Parra. Pode cobrar essa porcentagem, é, será que eu tenho uma porcentagem? Os caras são todos capitalistas, eu sou um empresário tão, né, easygoing, pô, os caras já são todos capitalistas. A gente viu cifra, né, Guilherme? É, é legal a gente fazer parte da vida das pessoas, ter ajudado de algum jeito ou de outro, né? São 40 anos, velho, que a gente está junto. Eu acho que a gente está aqui para isso, né, para fazer outras vidas, né, ter neném, ter filhos, né, ajudar um ao outro, eu acho que a humanidade é isso, né, e não esse separatismo que estão tentando, né, numa tela de televisão, querer separar nós, aqui e que não vão conseguir. Eu tento acordar as pessoas, tipo, não deixe ser influenciado por uma televisão, e sim você ser original e ser você, né, e procurar os fatos, você tem uma ferramenta na tua mão, né, procura a verdade, ela está lá. E vamos ser felizes, né? Perfeito, muito obrigado, muito amor. Prazer te ver aí. Valeu, valeu, espero não te encontrar afogando em Pipeline, por favor. Não, 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 de jeito nenhum, muito obrigado, Guilherme, admiração total pela sua história, acho que o bodyboard tem muito que agradecer pela sua dedicação. Eu que tenho que agradecer ao esporte por ter feito eu dessa maneira. É isso. para ter feito eu que precisou para a sua história, para a sua história, eu